Muito bem gente, avaliação diagnóstica de entrada 2021, sexto ano do ensino fundamental É a P0607, então aqui, nome da escola, nome do aluno, data, turma, aqui a questão, você preenche o círculo que for Leia o texto abaixo, os macacos narigudos, as alhes tarvatos É uma espécie nativa das florestas tropicais do Bornel, no oceano Índico Estes mamíferos apresentam uma pelagem acastanhada, podendo chegar a ter 60 cm de altura e pesar cerca de 23 kg As címeras apenas chegam a pesar metade deste valor São uma espécie muito arbórea e só se encontram no solo quando estão à procura de comida O seu habitat é rodeado de pântanos, rios e mangais São os primatas mais capacitados e adaptados para a natação, graças às membranas que se encontram entre os dedos das suas mãos e pés Normalmente eles fazem queda livre, entrando de barriga dentro da água Luiz Tavares, macaco narigudo, ciências 2015 e tal 1. Nesse texto o termo nasales tarvatos foi escrito de maneira diferente para Apontar a fala de uma pessoa, destacar o título de um filme, indicar um trecho de um livro E marcar o nome científico Leia o texto abaixo Aquecimento global Com essa árvore que plantei Vou salvar o planeta Mas com uma árvorezinha só Hello, essa árvore vai dar frutos Daí eu como todos eles e planto as suas sementes Dessas sementes virão outras árvores e Sei 2. A menina A. Divide os frutos com o menino B. Ficou cansada após plantar a árvore Gosta de comer frutos Pediu a ajuda do menino Leia o texto abaixo O santuário deve receber elefanta Leide em viagem de 3,2 mil quilômetros Da Paraíba a Tosso O santuário de elefantes do Brasil Localizado em Chapada, Guimarães, a 65 quilômetros de Cuiabá Deve receber nos próximos dias a quinta moradora do local A transferência da elefanta Leide, que mora no Parque Zoo Botânico Arruda Câmara Em João Pessoa, Paraíba Começou nesta segunda-feira, 25 Segundo o SEB Leide é uma elefanta que trabalhou junto toda a sua vida em circos Foi confiscada em 2013 e enviada para viver no zoológico Em João Pessoa, onde residia Serão 3,2 mil quilômetros de viagem entre a Paraíba e Mato Grosso O transporte da elefanta é feito com as carretas e com guindastes Policiais ajudam na escolta Leide foi colocada em uma caixa de transporte própria para a situação Ela é acompanhada por profissionais e veterinários A transferência dela foi determinada pela Justiça Federal No santuário, Leide terá a companhia de outras três elefantas Hanna, Ramba e Maya Leide será a quinta moradora do santuário Que já abrigou a elefanta Guida E morreu em junho 3 De acordo com esse texto, quem será a quinta moradora do santuário? Guida, Leide, Ramba, Hanna Leia o texto abaixo Um amigo verdadeiro Sempre que Carlos sai de casa, esquece de alguma coisa Quando se lembra, já é tarde E o que é que Carlos faz? Ah, absolutamente nada, só pensa Ainda bem que tem o Pedro O Pedro é o seu melhor amigo Um amigo a sério Um amigo com quem se pode contar O Carlos sabe muito bem o que é um amigo com quem se pode contar Sempre que ele se esquece de alguma coisa É o Pedro que o livra de apuros O Carlos vai para a escola sem tênis Logo vê que ia esquecer-te, diz o Pedro Tirando um par de meias grossas do saco de ginástica que entrega ao Carlos E assim, dia após dia O Carlos esquece-se sempre de alguma coisa O Pedro nunca? Ou será que não? Não O Pedro esquece-se sempre dos apis de cera Não adianta esforçar-se Quando chega a aula de desenho O Pedro não tem os apis de cera na pasta O Carlos sabe que o Pedro se esquece sempre deles E por isso ele, Carlos, pode esquecer-se De tudo o que há no mundo Só não se esquece dos apis de cera Estão na aula de desenho O Carlos tira os seus apis da pasta E põe-nos em cima da carteira O Pedro volta a ficar curado de vergonha Porque deixou os apis em casa, no quarto Então o Carlos sorri, tira da pasta outra caixinha de lápis de cera E põe-se em cima da carteira do Pedro Logo vê que ia esquecer-te, diz ele, a sorrir ABC do bebê é um amigo verdadeiro 4. Essa narrativa acontece A. Em uma academia B. Em uma escola C. Na casa de Carlos C. Na casa de Pedro Leia o texto abaixo Árvore do viajante Essa curiosa árvore chama atenção pelas gigantescas folhas semelhantes Às de bananeira Expostas em leque Seu nome popular remete ao fato de que as bases de suas folhas São capazes de armazenar até um litro e meio de água E pode ser coletado em caso de necessidade É uma planta tropical Florestas quentes e úmidas E não tolera frio intenso A técnica Nome científico Ravenala Madagascariensis Origem Madagascar Referência no mapa B20 Localização no Inhotim Eixo rosa 5. Esse texto foi escrito para A. Apresentar uma opinião B. Contar uma história C. Dar uma informação D. Ensinar uma tarefa Leia o texto abaixo Que delícia Comida gostosa Ai que coisa louca Que só de pensar Me dá água na boca Batata assada Com manteiga e sal Derrete na boca Prazer sem igual Domingo cai bem É macarronada no sábado 1. Lá vai feijoada Tatiana Belinsky Disponível em 6. Em quais versos Deste texto Arrima A. Comida gostosa Que coisa louca E. Que só de pensar Me dá água na boca C. Com manteiga e sal Prazer sem igual D. Domingo cai bem No sábado 1. Leia o texto abaixo Hoje não estou para ninguém Qual parte de ninguém Você não entendeu Mas é o desespero Que eu digo a ele Vou atender Pode ser importante 7. Em qual trecho desse texto Uma marca da linguagem falada A. Hoje não estou para ninguém B. Qual parte de ninguém Você não entendeu C. O que eu digo a ele C. O atender pode ser importante Leia o texto abaixo Brasileirinho Em abril existem duas datas Importantes para alguns brasileiros O dia 21 Morte de Tiradentes Que lutou pela independência Do Brasil Considerado herói nacional E o dia 22 Que foi quando o primeiro europeu Pisou em terras brasileiras E que tal falar um pouco De uma espécie Que hoje é muito rara Mas Que era encontrada Aos montes Há séculos Quando acontecerem Aconteceram E aconteceram Aconteceram esses fatos O pau-brasil O pau-brasil Árvore símbolo Do nosso país É hoje Uma espécie muito rara Você sabia Que essa árvore É protegida por lei E não pode mais Ser cortada Das florestas Ela é o símbolo Do Brasil Tem valor histórico E um dia todinho Só para ela Só para ela 3 de maio Dia nacional Do pau-brasil No período de colonização Quando o território brasileiro Era de Portugal É possível que a grande Exploração E a importância Econômica Dessa espécie Tenham gerado A mudança Do nome Do nosso país Terra de Santa Cruz Dada pelos portugueses No século XVI Para Brasil 8 Qual o assunto Desse texto A independência Do Brasil As terras brasileiras O pau-brasil Os portugueses 9 No trecho Ela é símbolo Do Brasil A palavra Ela está no lugar De árvore Colonialização Independência Terra Leia o texto abaixo Apresados Em razão do feriado nacional Do dia de independência Do Brasil Não haverá expediente No colégio Nesta quinta Sete de setembro Na sexta-feira Oito de setembro As atividades acontecerão Normalmente Equipe diretiva 10 Esse texto é A Um calendário B Um comunicado escolar C Uma notícia D Uma receita culinária Leia o texto abaixo Encontrados os elefantes A professora pergunta Pedrinho Onde são encontrados Os elefantes? Ele pensa um pouco E responde São bichos tão grandes Que acham impossível Alguém perder um 11 Nesse texto Os travessões Foram usados para A Acrescentar uma informação B Apresentar o significado De uma palavra C Indicar a fala De uma personagem C Marcar o uso De um estrangeirismo 12 Esse texto é A Um bilhete B Um poema C Uma lenda D Uma piada Leia o texto abaixo Tem como esse dia piorar? Imortal e irado, parceiro Topezeira É o melhor dia da minha vida Meu trabalho aqui está feito 13 No quarto quadrinho desse texto A palavra irado significa A Agitado B Bravo C Legal D Perigoso Leia o texto abaixo A caixa de ferramentas Do macaco prego Martelo, chave de fenda, alicate Talvez você nunca tenha usado Uma dessas ferramentas Mas já deve ter visto Um adulto usando Sabia que alguns animais Também usam ferramentas Para suas atividades diárias? Nada parecido com o que Encontramos na maleta De um arsineiro Coisas mais simples Mas ainda assim Que demonstram a grande Inteligência da bicharada Veja por exemplo O macaco prego Há tempos os cientistas Sabem que ele usa pedras Para quebrar castanhas O macaco apoia o fruto Em uma superfície dura Geralmente uma pedra Que chamamos de bigorna E bate nele com outra pedra Que chamamos de martelo Explica o biólogo Rafael Magalhães Amigo Do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá Recentemente Sua equipe observou Macacos prego Usando ferramentas Também para conseguir Ovos de jacaré azul Esse lanchinho gostoso E nutritivo Pode ser um pouco arriscado O jacaré azul É um animal grande Machos atingem Cerca de 4 metros De comprimento E as fêmeas Vivem vigiando os ninhos Para espantar engraçadinhos Segundo os pesquisadores Quando o macaco prego Adquire hábito terrestre Costuma ficar ereto Sobre os dois pés Como nós Isso deixa suas mãos livres Para manipular ferramentas Como pedras e gravetos Pertinhos, né? 14 De acordo com esse texto Para quebrar as castanhas O macaco prego utiliza A. Gravetos B. Pedra C. Um alicate D. Uma maleta Leia o texto abaixo Leia para uma criança 15 O objetivo desse texto é A. Descrever uma cena B. Divulgar uma ideia C. Narrar uma história D. Vender um produto Leia o texto abaixo A semana inteira A segunda foi a feira Precisava de feijão A terça foi a feira Para comprar um pimentão A quarta foi a feira Para buscar quiabo e pão A quinta foi a feira Pois gostava de agrião A sexta foi a feira Tem banana? Tem mamão? Sábado não tem feira E domingo também não 16 De acordo com esse texto A terça foi a feira Para A. Comprar pimentão B. Colher feijão C. Pengar agrião C. Procurar mamão Leia o texto abaixo Correndo para a vitória Certo dia Houve uma competição de cavalos Os competidores eram todos bonitos Fortes Exceto um pequeno cavalinho Os competidores mais fortes Comentavam entre risos Coitadinho daquele cavalo Ele nunca vai vencer Ele é muito pequeno No entanto Após algum tempo de competição Enquanto os cavalos bonitos Começaram a se cansar O cavalinho continuava firme Ele só pensava em vencer Para calar aqueles Que zombavam dele Pouco a pouco Já cansados Os competidores começaram A deixar a corrida O cavalinho cruzou A linha de chegada Em primeiro lugar Calando a voz Daqueles que pouco antes Riam dele William Silva Cândido William Silva Disponível em tal tal 17 De acordo com esse texto O cavalinho foi A. Medroso B. Persistente C. Teimoso D. Tímido Leia o texto abaixo A cidade das águas A cidade de Veneza Na Itália É bem curiosa Ela é formada por ilhotas Ligadas por pontes A maioria das construções Fica à beira da água E lá ninguém tem carro Pessoas vão de um lado Para o outro a pé Ou usam como meio de transporte Uma espécie de barco A remo chamado gôndola 18. Qual é o assunto desse texto? A cidade de Veneza A construção de barcos A cultura da Itália A locomoção das pessoas Leia o texto abaixo O homem que anda de ponta cabeça Seis horas por dia Tirar, aburrói Começa a caminhar desta forma Começou a caminhar desta forma Quando tinha nove anos Hoje aos 32 Pratica duas vezes ao dia E sonha em entrar no livro Guinness de recordes Quando me apresento As pessoas não acreditam no que faço Penso que é um truque de mágica O homem de 32 anos No norte da Etiópia Anda de ponta cabeça Sobre as mãos Como se fosse uma forma Corriqueira de locomoção Pratico três horas Todos os dias pela manhã E três horas à tarde Diz ele 19. Esse texto serve para A. Apresentar um país B. Dar uma notícia C. Divulgar um show D. Vender um livro Dê o texto abaixo Beijinho de coco Ingredientes Uma lata de leite condensado Duas gemas Uma colher de chá de essência De baunilha Uma colher de sopa De manteiga 100 gramas De coco ralado Uma xícara de chá De açúcar 50 cravos Da índia Modo de preparo Em uma tigela própria Para micro-ondas Coloque o leite condensado As gemas A essência A manteiga E o coco ralado Misture e leve ao micro-ondas Em potência alta Por oito minutos Desligando na metade Do tempo Para misturar Retire Mexa bem E deixe esfriar Enrole os docinhos Passe no açúcar E decore com os cravos 20 De acordo com esse texto Os docinhos Deverão ser passados No A açúcar B Coco ralado C cravo da índia D Leite condensado Leia o texto abaixo Show micróbios O sabonete Não quer saber A gente pode até Estar bem distraído Lavando as mãos A gente não tem distração Ele entra na área E mostra quem manda No pedaço Deixando a pele limpa E como a gente Precisa dessa limpeza Enquanto a gente Brinca e anda por aí Vai pegando em tanta coisa Que as mãos Acabam hospedando Sem querer Um monte de bichinhos Muito pequenos São pequenos Que são invisíveis Os micróbios Nem todos os micróbios São prejudiciais Mas alguns tipos Como as bactérias E os vírus Podem causar Uma série de doenças Esses são hóspedes Muito indesejáveis Para livrar a pele Dos micróbios A água sozinha Não dá conta do recado Por isso É preciso usar Sempre sabão Ou sabonete Para limpar as mãos Principalmente Antes das refeições Além de ajudar A retirar as sujeiras Mais teimosas Como gordura e terra O sabonete Funciona como um Verdadeiro desinfetante Contra as bactérias Se você for comer Com as mãos sujas Pode estar engolindo Junto com a comida Certas bactérias Que não foram convidadas 21 Qual é o assunto Desse texto? A A importância De sabonete Para higiene B As doenças causadas Pelas bactérias C O perigo de comer Com as mãos sujas C Porros Riscos de contaminação Nas brincadeiras 22 A expressão Da conta do recado Significa A Conseguir realizar Uma tarefa B Enviar uma mensagem C Pagar uma conta D Saber contar uma história D E o texto abaixo Blá, blá Ué, o que aconteceu? A toalinha foi bloqueada Por um A toalinha foi bloqueada Por mal uso 23 No trecho Sua linha foi bloqueada A palavra bloqueada Significa A estragada Bem impedida C testada D trocado 24 Nesse texto A expressão Blá, blá Vou usar Para indicar A Conversa da moça Ao celular B A reação da moça Ao ver a água Da mangueira Acabar C Barulho da água Saindo da mangueira D O espanto do menino Vendo a moça Molhar a grama Leia o texto abaixo Você sabia? Ufa, pelo menos Nossos bichos de estimação Estão livres de contrair Essas três doenças Transmitidas Pelo mosquito Aedes aegypti Por quê? É o que tudo indica O vírus da dengue Chikungunya e Zika Infectam exclusivamente Os primatas Grupo ao qual pertencem Por exemplo Os gorilas Os micos Os chimpanzés E os humanos Como eu E você É bem verdade Que o mosquito Ou melhor a fêmea Do Aedes aegypti Que necessita de sangue Para nutrir seus ovos Pode picar cachorros Gatos, aves E outros bichos Mas os vírus Os da dengue Chikungunya e Zika Que ela pode transmitir Nessa picada Só encontram Organismos propícios Para se desenvolver Nos primatas 25 Qual é a informação Principal desse texto? A A doença transmitida Pelo mosquito Aedes aegypti Afeta os animais primatas B A fêmea do mosquito Que precisa de sangue Dos primatas Para nutrir seus ovos C Os bichos de estimação Estão livres de desenvolver Dengue, chikungunya e zika D Os vírus da dengue, chikungunya e zika São transmitidos para humanos 26 Esse texto foi escrito para A Apresentar uma crítica B Dar uma informação C Fazer um alerta D Vender um produto Bom, gente Obrigado por terem me assistido até agora Obrigado pela paciência de vocês Se inscreva no canal Divulgue o vídeo E principalmente Dê um joinha Para fazer o canal crescer E ajudar o professor Muito obrigado Até a próxima Obrigado por terem me assistido até agora